Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade é escudo e bronquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livraloei e o glorificarei, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Meu Deus, o meu coração está posto em ti, porque do Senhor vem a salvação, do Senhor vem o favor e a vida, o milagre. Eu te peço, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, nos abençoa, nos favoreça desde o alto dos céus, porque, ó Deus Altíssimo, ó guarda fiel que não tosqueneja, ó santo de Israel, os nossos olhos estão postos em ti, meu Deus, e no Senhor, meu Pai, temos depositado a nossa fé, nossa crença, a nossa esperança, meu Deus, percorra, meu Pai, o teu Espírito, a terra, o globo terrestre, visita os seus pequeninos e eleitos, visita os seus cordeirinhos, as suas ovelhas, Senhor, em suas dificuldades, em suas necessidades, manifesta em favor de todos, meu Deus, a glória do seu rosto e de a todos a paz interior. Senhor, conceda a todos o renovo, o avivamento, a restauração espiritual, livra das afrontas espirituais, das perseguições espirituais, livra das perseguições humanas, livra, Senhor, da inveja, do olho grande, do olho gordo, do mau olhado, tenha misericórdia dos seus remidos, tenha misericórdia do seu povo que clama a ti de dia e de noite e faça justiça em favor do seu povo, faça justiça, ó Deus, em favor deste homem, desta mulher, faça justiça em favor de todos aqueles que ouvem e fazem comigo esta oração, isso, meu Deus, usa de benevolência, de beneficência para com todos, verta o bálsamo, Senhor, verta o bálsamo, ó Deus, e cicatriza, meu, paz feridas que foram feitas ao longo dos anos, ao longo da vida desta pessoa e conceda a ela, meu Pai, a paz interior, isso, percurte o Espírito a Deus dos hospitais, os leitos de enfermidades, os leitos de dor, aonde estiver, meu Deus, uma pessoa enferma, aonde estiver, meu Deus, uma pessoa oprimida e sobrecarregada, eu te peço, meu Pai, age na vida desta pessoa, age na vida deste homem, desta mulher, age, Senhor, livre das opressões, livre das amarras, das maldições, das maldições hereditárias, quebra as amarras, quebra as maldições, faça isso, Senhor, faça isso, ó Deus Altíssimo, porque, ó soberano guarda de Israel que não tosqueneja, os nossos olhos, meu Deus, estão postos em Ti, os nossos olhos estão postos no Senhor, meu Deus, ó Senhor, seja com esse homem, com essa mulher, assim como o Senhor foi com Sadraque, Mesaque e Abidinego, naquela fornalha de fogo ardente, seja com esse homem, com essa mulher, com esse casal, com esta família, assim como o Senhor foi com Daniel na cova dos leões, e dê a todos um grande livramento, estendas, em favor de todos, ó Deus, as Tuas mãos de amor, as Tuas mãos de misericórdia, as Tuas mãos de ajuda, e apressa-te, ó Deus, apressa-te, Senhor, em favor de cada um deles, em favor de cada um de nós, meu Deus, e nos dá auxílio, meu Pai, nos dá auxílio, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa esperança, meu Deus, na terra dos viventes, ó Deca mandou, que mandou, que mandai, tenha misericórdia de cada um de nós, meu Pai, névia, sou um diploma, névia, lança por terra todos os principados e todos os poderes das trevas, faça fugir o inimigo, que o anjo do Senhor venha a perseguir o mal, o inimigo, e que o Senhor venha a nos dar vitória, e isso, meu Pai, dá ordens aos Teus anjos ao nosso respeito, dá ordens aos Teus anjos ao nosso respeito, e nos conceda a vitória, e nos conceda o auxílio desde o alto céus, percorra o Teu Espírito Santo à terra, dando a todos uma uma boa noite, uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, uma noite quieta e sossegada, faça isso, conceda a todos uma noite reparadora, tranquila, quieta e sossegada, e que todos, meu Deus, e que todos, meu Pai, possam dormir, Senhor, o sono do justo, que todos possam dormir o sono do justo, que todos possam ter paz ao dormir, ao repousar, enquanto essa pessoa dorme e repousa, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha preparar para esta pessoa lindo e maravilhoso amanhecer de milagres, faça isso, ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, confirma esta oração com milagres, com curas divinas e libertações, restaurando casamentos, família, vida amorosa, vida sentimental, financeira, resolve, Senhor, resolve a vida sentimental amorosa dessa pessoa, porque até aqui, meu Pai, a vida sentimental amorosa dessa pessoa está mal resolvida, opera um grande milagre, vem arrancando e tirando os Teus pequeninos do deserto e do vale, e conceda a todos a vitória, o auxílio desde os altos céus. Meu Pai, meu Deus, prepara-nos uma noite reparadora, renova nossas forças, fortifica-nos e que o anjo do Senhor seja o nosso guardião, o nosso defensor na terra dos viventes, em nome do Senhor Jesus. Nas Tuas mãos, meu Pai, eu apresento a nossas humildes orações, certo de que o Senhor vai nos cobrir com o Teu manto protetor, certos de que o Senhor vai nos guardar em Teu esconderijo, certos de que o Senhor, meu Deus, vai nos sustentar com a dez da Sua justiça e vai nos conceder uma boa noite, uma noite de paz, reparadora, tranquila, quieta e sossegada. Muito obrigado por nos ouvir, nos atender, porque sabemos, ó Deus, que sempre o Senhor nos ouve, que sempre o Senhor nos atende, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, porque Teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém e graças a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bronquial. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas Tu não serás atingido. Somente com os Teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a Tua habitação. Nenhum mal Te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda, porque aos Seus anjos dará ordem ao Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles Te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia. Livra-lo-ei e o glorificarei. Da-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Meu Deus, o meu coração está posto em Ti, porque do Senhor vem a salvação, do Senhor vem o favor e a vida, o milagre. Eu Te peço, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, nos abençoa, nos favoreça desde o alto céus, porque, ó Deus Altíssimo, ó guarda fiel que não tosqueneja, ó santo de Israel, os nossos olhos estão postos em Ti, meu Deus. E no Senhor, meu Pai, temos depositado a nossa fé, nossa crença, a nossa esperança. meu Deus, percorra, meu Pai, o Teu Espírito, a terra, o globo terrestre. Visita os Seus pequeninos e eleitos, visita os Seus cordeirinhos, as Suas ovelhas, Senhor, em Suas dificuldades, em Suas necessidades. Manifesta, em favor de todos, meu Deus, a glória do Seu rosto e de a todos a paz interior. Conceda a todos o renovo, o avivamento, a restauração espiritual. Livra das afrontas espirituais, das perseguições espirituais. Livra das perseguições humanas. Livra, Senhor, da inveja, do olho grande, do olho gordo, do mal-olhado. Tenha misericórdia dos Seus remidos. Tenha misericórdia do Seu povo que clama a Ti de dia e de noite. E faça justiça em favor do Seu povo. Faça justiça, ó Deus, em favor deste homem, desta mulher. Faça justiça em favor de todos aqueles que ouvem e fazem comigo esta oração. Isso, meu Deus, usa de benevolência, de beneficência para com todos. Verta o bálsamo, Senhor, verta o bálsamo, ó Deus, e cicatriza, meu Pai, as feridas que foram feitas ao longo dos anos, ao longo da vida desta pessoa. e conceda a ela, meu Pai, a paz interior. Isso, percuntei o Espírito ao Deus dos hospitais, os leitos de enfermidades, os leitos de dor, aonde estiver, meu Deus, uma pessoa enferma, aonde estiver, meu Deus, uma pessoa oprimida e sobrecarregada. Eu te peço, meu Pai, age na vida desta pessoa, age na vida deste homem, desta mulher, age, Senhor, livre das opressões, livre das amarras, das maldições, das maldições hereditárias, quebra as amarras, quebra as maldições, faça isso, Senhor, faça isso, ó Deus Altíssimo, porque, ó soberano, guarda de Israel que não tosqueneja, os nossos olhos, meu Deus, estão postos em Ti, os nossos olhos estão postos no Senhor, meu Deus, ó Senhor, seja com esse homem, com essa mulher, assim como o Senhor foi com Sadraque, Mesaque, Abidinego, naquela fornalha de fogo ardente, seja com esse homem, com essa mulher, com esse casal, com essa família, assim como o Senhor foi com Daniel na cova dos leões, e dê a todos um grande livramento, estendas, em favor de todos, ó Deus, as Tuas mãos de amor, as Tuas mãos de misericórdia, as Tuas mãos de ajuda, e apressa-te, ó Deus, apressa-te, Senhor, em favor de cada um deles, em favor de cada um de nós, meu Deus, e nos dá auxílio, meu Pai, nos dá auxílio, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa esperança, meu Deus, na terra dos viventes, O Decá mandou, que mandou, que mandai, tenha misericórdia de cada um de nós, meu Pai, néve a som, diploma néveas, lança por terra todos os principados, e todos os poderes das trevas, faça fugir o inimigo, que o anjo do Senhor venha perseguir o mal, o inimigo, e que o Senhor venha-nos da vitória, e isso, meu Pai, dá ordens aos Teus anjos, ao nosso respeito, dá ordens aos Teus anjos, ao nosso respeito, e nos conceda a vitória, e nos conceda o auxílio desde o alto céus, percorra o Teu Espírito Santo à terra, dando a todos uma boa noite, uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, uma noite quieta e sossegada, faça isso, conceda a todos uma noite reparadora, tranquila, quieta, e sossegada, e que todos, meu Deus, e que todos, meu Pai, possam dormir, Senhor, o sono do justo, que todos possam dormir o sono do justo, que todos possam ter paz ao dormir, ao repousar, enquanto essa pessoa dorme e repousa, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha preparar para esta pessoa um lindo e maravilhoso amanhecer de milagres, faça isso, ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, confirma esta oração com milagres, com curas divinas e libertações, restaurando casamentos, família, vida amorosa, vida sentimental, financeira, resolve, Senhor, resolve a vida sentimental amorosa dessa pessoa, porque até aqui, meu Pai, a vida sentimental amorosa dessa pessoa está mal resolvida, opera um grande milagre, vem arrancando e tirando os Teus pequeninos do deserto e do vale e conceda a todos a vitória, o auxílio desde o alto céus, meu Pai, meu Deus, prepara-nos uma noite reparadora, renova nossas forças, fortifica-nos e que o anjo do Senhor seja o nosso guardião, o nosso defensor na terra dos viventes, em nome do Senhor Jesus, nas Tuas mãos, meu Pai, eu apresento as nossas humildes orações, certo, de que o Senhor vai nos cobrir com o Teu manto protetor, certos, de que o Senhor vai nos guardar em Teu esconderijo, certos, de que o Senhor, meu Deus, vai nos sustentar com a dez da Sua justiça e vai nos conceder uma boa noite, uma noite de paz, reparadora, tranquila, quieta e sossegada. Muito obrigado por nos ouvir, nos atender, porque sabemos, ó Deus, que sempre o Senhor nos ouve, que sempre o Senhor nos atende, em um nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. e graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque Teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas Tu não serás atingido. Somente com os Teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na Tua tenda, porque aos Seus anjos dará ordem ao Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles te sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livraloei e o glorificarei. Da-lhe a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Meu Deus, o meu coração está posto em Ti porque do Senhor vem a salvação, do Senhor vem o favor e a vida, o milagre. Eu Te peço, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Nos abençoa, nos favoreça desde o alto dos céus porque, ó Deus Altíssimo, ó guarda fiel que não tosqueneja, ó santo de Israel, os nossos olhos estão postos em Ti, meu Deus. E no Senhor, meu Pai, temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança. Meu Deus, percorra, meu Pai, o Teu Espírito, a terra, o globo terrestre. Visita os Seus pequeninos e eleitos, visita os Seus cordeirinhos, as Suas ovelhas, Senhor, em Suas dificuldades, em Suas necessidades. Manifesta em favor de todos, meu Deus, a glória do Seu rosto e dê a todos a paz interior. Conceda a todos o renovo, o avivamento, a restauração espiritual, livra das afrontas espirituais, das perseguições espirituais, livra das perseguições humanas, livra, Senhor, da inveja, do olho grande, do olho gordo, do mal-olhado, tenha misericórdia dos Seus remidos, tenha misericórdia do Seu povo que clama a Ti de dia e de noite e faça justiça em favor do Seu povo. Faça justiça, ó Deus, em favor deste homem, desta mulher. Faça justiça em favor de todos aqueles que ouvem e fazem comigo esta oração. Isso, meu Deus, usa de benevolência, de beneficência para com todos. Verta o bálsamo, Senhor, verta o bálsamo, ó Deus, e cicatriza, meu Pai, as feridas que foram feitas ao longo dos anos, ao longo da vida desta pessoa e conceda a ela, meu Pai, a paz interior. Isso, percuntei o Espírito, ó Deus, os hospitais, os leitos de enfermidades, os leitos de dor, aonde estiver, meu Deus, uma pessoa enferma, aonde estiver, meu Deus, uma pessoa oprimida e sobrecarregada, eu te peço, meu Pai, age na vida desta pessoa, age na vida deste homem, desta mulher, age, Senhor, livre das opressões, livre das amarras, das maldições, das maldições hereditárias, quebra as amarras, quebra as maldições, faça isso, Senhor, faça isso, ó Deus Altíssimo, porque, ó soberano guarda de Israel que não Tosqueneja, os nossos olhos, meu Deus, estão postos em Ti, os nossos olhos estão postos no Senhor, meu Deus, ó Senhor, seja com esse homem, com essa mulher, assim como o Senhor foi com Sadraque, Mesaque, Abidinego, naquela fornalha de fogo ardente, seja com esse homem, com essa mulher, com esse casal, com essa família, assim como o Senhor foi com Daniel na cova dos leões, e dê a todos um grande livramento, estendas em favor de todos, ó Deus, as Tuas mãos de amor, as Tuas mãos de misericórdia, as Tuas mãos de ajuda, e apressa-te, ó Deus, apressa-te, Senhor, em favor de cada um deles, em favor de cada um de nós, meu Deus, e nos dá auxílio, meu Pai, nos dá auxílio, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa esperança, meu Deus, na terra dos viventes. Ô, Decá mandou, que mandou, que mandai, tenha misericórdia de cada um de nós, meu Pai, névias, sou um diploma, névias, lança por terra todos os principados e todos os poderes das trevas, faça fugir o inimigo, que o anjo do Senhor venha perseguir o mal, o inimigo, e que o Senhor venha nos dar vitória, e isso, meu Pai, dá ordens aos Teus anjos, ao nosso respeito, dá ordens aos Teus anjos, ao nosso respeito, e nos conceda a vitória, e nos conceda o auxílio desde o alto céus, percorra o Teu Espírito Santo à terra, dando a todos uma boa noite, uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, uma noite quieta e sossegada, faça isso, conceda a todos uma noite reparadora, tranquila, quieta e sossegada, e que todos, meu Deus, e que todos, meu Pai, possam dormir, Senhor, o sono do justo, que todos possam dormir e o sono do justo, que todos possam ter paz ao dormir, ao repousar, enquanto essa pessoa dorme e repousa, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha preparar para esta pessoa lindo e maravilhoso amanhecer de milagres, faça isso, ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, confirma esta oração com milagres, com curas divinas e libertações, restaurando casamentos, família, vida amorosa, vida sentimental, financeira, resolve, Senhor, resolve, a vida sentimental, amorosa, dessa pessoa, porque até aqui, meu Pai, a vida sentimental, amorosa, dessa pessoa, está mal resolvida, opera um grande milagre, vem arrancando e tirando os Teus pequeninos do deserto e do vale e conceda a todos a vitória, o auxílio desde o alto céus, meu Pai, meu Deus, prepara-nos uma noite reparadora, renova nossas forças, fortifica-nos e que o anjo do Senhor seja o nosso guardião, o nosso defensor na terra dos viventes, em nome do Senhor Jesus, nas Tuas mãos, meu Pai, eu apresento as nossas humildes orações, certo, de que o Senhor vai nos cobrir com o Teu manto protetor, certos, de que o Senhor vai nos guardar em Teu esconderijo, certos, de que o Senhor, meu Deus, vai nos sustentar com a dez da Sua justiça e vai nos conceder uma boa noite, uma noite de paz, reparadora, tranquila, quieta e sossegada. Muito obrigado por nos ouvir, nos atender, porque sabemos, ó Deus, que sempre o Senhor nos ouve, que sempre o Senhor nos atende, em o nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque Teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. e graças a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão. nem mortandade que assole ao meio-dia. mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. eles te sustentarão e te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. poloei num alto retiro porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livraloei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Meu Deus, o meu coração está posto em ti porque do Senhor vem a salvação, do Senhor vem o favor e a vida, o milagre. Eu te peço, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, nos abençoa, nos favoreça desde o alto céus porque, ó Deus Altíssimo, ó guarda fiel que não tosqueneja, ó santo de Israel, os nossos olhos estão postos em ti, meu Deus. E no Senhor, meu Pai, temos depositado a nossa fé, nossa crença, a nossa esperança. Meu Deus, percorra, meu Pai, o teu Espírito, a terra, o globo terrestre, visita os seus pequeninos e eleitos, visita os seus cordeirinhos, as suas ovelhas, Senhor, em suas dificuldades, em suas necessidades, manifesta em favor de todos, meu Deus, a glória do seu rosto e de a todos e de a todos a paz interior. Conceda a todos o renovo, o avivamento, a restauração espiritual, livra das afrontas espirituais, das perseguições espirituais, livra das perseguições humanas, livra, Senhor, da inveja, do olho grande, do olho gordo, do mal-olhado, tenha misericórdia dos seus remidos, tenha misericórdia do seu povo que clama a ti de dia e de noite e faça justiça em favor do seu povo, faça justiça, ó Deus, em favor deste homem, desta mulher, faça justiça em favor de todos aqueles que ouvem e fazem comigo esta oração. Isso, meu Deus, usa de benevolência, de beneficência para com todos. Verta o bálsamo, Senhor, verta o bálsamo, ó Deus, e cicatriza meu paz feridas que foram feitas ao longo dos anos, ao longo da vida desta pessoa e conceda a ela, meu Pai, a paz interior. Isso, percuntei o Espírito a Deus dos hospitais, os leitos de enfermidades, os leitos de dor, onde estiver, meu Deus, uma pessoa enferma, onde estiver, meu Deus, uma pessoa oprimida e sobrecarregada, eu te peço, meu Pai, age na vida desta pessoa, age na vida deste homem, desta mulher, age, Senhor, livre das opressões, livre das amarras, das maldições, das maldições hereditárias, quebra as amarras, quebra as maldições, faça isso, Senhor, faça isso, ó Deus, Altíssimo, porque, ó soberano guarda de Israel que não tosqueneja, os nossos olhos, meu Deus, estão postos em Ti, os nossos olhos estão postos no Senhor, meu Deus, ó Senhor, seja com esse homem, com essa mulher, assim como o Senhor foi com Sadraque, Mesaque, Abidinego, naquela fornalha de fogo ardente, seja com esse homem, com essa mulher, com esse casal, com esta família, assim como o Senhor foi com Daniel na cova dos leões, e dê a todos um grande livramento, estendas em favor de todos, ó Deus, as Tuas mãos de amor, as Tuas mãos de misericórdia, as Tuas mãos de ajuda, e apressa-te, ó Deus, apressa-te, Senhor, em favor de cada um deles, em favor de cada um de nós, meu Deus, e nos dá auxílio, meu Pai, nos dá auxílio, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa esperança, meu Deus, na terra dos viventes, ó Deca mandou, que mandou, que mandai, tenha misericórdia de cada um de nós, meu Pai, néve a som, diploma néveas, lança por terra todos os principados, e todos os poderes das trevas, faça fugir o inimigo, que o anjo do Senhor venha a perseguir o mal, o inimigo, e que o Senhor venha-nos da vitória, e isso, meu Pai, dá ordens aos teus anjos, ao nosso respeito, dá ordens aos teus anjos, ao nosso respeito, e nos conceda a vitória, e nos conceda o auxílio desde os altos céus, percorra o teu Espírito Santo à terra, dando a todos uma boa noite, uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, uma noite quieta e sossegada, faça isso, conceda a todos uma noite reparadora, tranquila, quieta e sossegada, e que todos, meu Deus, e que todos, meu Pai, possam dormir, Senhor, o sono do justo, que todos possam dormir o sono do justo, que todos possam ter paz ao dormir, ao repousar, enquanto essa pessoa dorme e repousa, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha preparar para esta pessoa lindo e maravilhoso amanhecer de milagres, faça isso, ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, confirma esta oração, com milagres, com curas divinas e libertações, restaurando casamentos, família, vida amorosa, vida sentimental, financeira, resolve, Senhor, resolve a vida sentimental, amorosa dessa pessoa, porque até aqui, meu Pai, a vida sentimental, amorosa dessa pessoa está mal resolvida, opera um grande milagre, venha arrancando e tirando os teus pequeninos do deserto e do vale e conceda a todos a vitória, o auxílio desde os altos céus. Meu Pai, meu Deus, prepara-nos uma noite reparadora, renova nossas forças, fortifica-nos e que o anjo do Senhor seja o nosso guardião, o nosso defensor na terra dos viventes, em nome do Senhor Jesus. nas tuas mãos, meu Pai, eu apresento as nossas humildes orações, certo de que o Senhor vai nos cobrir com teu manto protetor, certos de que o Senhor vai nos guardar em teu esconderijo, certos de que o Senhor, meu Deus, vai nos sustentar com a dez da sua justiça e vai nos conceder uma boa noite, uma noite de paz, reparadora, tranquila, quieta e sossegada. Muito obrigado por nos ouvir, nos atender, porque sabemos, ó Deus, que sempre o Senhor nos ouve, que sempre o Senhor nos atende em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. e graças a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livraloei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. meu Deus, o meu coração está posto em ti porque do Senhor vem a salvação, do Senhor vem o favor e a vida, o milagre. Eu te peço, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, nos abençoa, nos favoreça desde o alto céus porque, ó Deus Altíssimo, ó guarda fiel que não tosqueneja, ó santo de Israel, os nossos olhos estão postos em ti, meu Deus. E no Senhor, meu Pai, temos depositado a nossa fé, nossa crença, a nossa esperança. Meu Deus, percorra, meu Pai, o teu Espírito, a terra, o globo terrestre. Visita os seus pequeninos e eleitos, visita os seus cordeirinhos, as suas ovelhas, Senhor, em suas dificuldades, em suas necessidades. Manifesta em favor de todos, meu Deus, a glória do seu rosto e de a todos a paz interior. Conceda a todos o renovo, o avivamento, a restauração espiritual, livre das afrontas espirituais, das perseguições espirituais, livre das perseguições humanas, livre, Senhor, da inveja, do olho grande, do olho gordo, do mau olhado. Tenha misericórdia dos seus remidos. Tenha misericórdia do seu povo que clama a ti de dia e de noite. E faça justiça em favor do seu povo. Faça justiça, ó Deus, em favor deste homem, desta mulher. Faça justiça em favor de todos aqueles que ouvem e fazem comigo esta oração. isso, meu Deus, usa de benevolência, de beneficência para com todos. Verta o bálsamo, Senhor, verta o bálsamo, ó Deus, e cicatriza, meu Pai, as feridas que foram feitas ao longo dos anos, ao longo da vida desta pessoa e conceda a ela, meu Pai, a paz interior. isso, percuntei o Espírito, ó Deus, dos hospitais, os leitos de enfermidades, os leitos de dor, onde estiver, meu Deus, uma pessoa enferma, onde estiver, meu Deus, uma pessoa oprimida e sobrecarregada, eu te peço, meu Pai, age na vida desta pessoa, age na vida deste homem, desta mulher, age, Senhor, livre das opressões, livre das amarras, das maldições, das maldições hereditárias, quebra as amarras, quebra as maldições, faça isso, Senhor, faça isso, ó Deus Altíssimo, porque, ó soberano, guarda de Israel, que não tosqueneja, os nossos olhos, meu Deus, estão postos em Ti, os nossos olhos estão postos no Senhor, meu Deus, ó Senhor, seja com esse homem, com essa mulher, assim como o Senhor foi com Sadraque, Mesaque e Abidinego, naquela fornalha de fogo ardente, seja com esse homem, com essa mulher, com esse casal, com essa família, assim como o Senhor foi com Daniel, na cova dos leões, e dê a todos um grande livramento, estendas, em favor de todos, ó Deus, as Tuas mãos de amor, as Tuas mãos de misericórdia, as Tuas mãos de ajuda, e apressa-te, ó Deus, apressa-te, Senhor, em favor de cada um deles, em favor de cada um de nós, meu Deus, e nos dá auxílio, meu Pai, nos dá auxílio, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa esperança, meu Deus, na terra dos viventes, O Decá mandou, que mandou, que mandai, tenha misericórdia de cada um de nós, meu Pai, Névia, sou um diploma, Névia, lança por terra todos os principados, e todos os poderes das trevas, faça fugir o inimigo, que o anjo do Senhor venha perseguir o mal, o inimigo, e que o Senhor venha nos dar vitória, e isso, meu Pai, dá ordens aos Teus anjos, ao nosso respeito, dá ordens aos Teus anjos, ao nosso respeito, e nos conceda a vitória, e nos conceda o auxílio desde os altos céus, percorra o Teu Espírito Santo da terra, dando a todos uma boa noite, uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, uma noite quieta e sossegada, faça isso, conceda a todos uma noite reparadora, tranquila, quieta e sossegada, e que todos, meu Deus, e que todos, meu Pai, possam dormir, Senhor, o sono do justo, que todos possam dormir o sono do justo, que todos possam ter paz ao dormir, ao repousar, enquanto essa pessoa dorme e repousa, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha preparar para esta pessoa lindo e maravilhoso amanhecer de milagres, faça isso, ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, confirma esta oração com milagres, com curas divinas e libertações, restaurando casamentos, família, vida amorosa, vida sentimental, financeira, resolve, Senhor, resolve a vida sentimental amorosa dessa pessoa, porque até aqui, meu Pai, a vida sentimental amorosa dessa pessoa está mal resolvida, opera um grande milagre, venha arrancando e tirando os Teus pequeninos do deserto e do vale e conceda a todos a vitória, o auxílio desde os altos céus, meu Pai, meu Deus, prepara-nos uma noite reparadora, renova nossas forças, fortifica-nos e que o anjo do Senhor seja o nosso guardião, o nosso defensor na terra dos viventes, em nome do Senhor Jesus, nas Tuas mãos, meu Pai. Eu apresento as nossas humildes orações, certo de que o Senhor vai nos cobrir com o Teu manto protetor, certos de que o Senhor vai nos guardar em Teu esconderijo, certos de que o Senhor, meu Deus, vai nos sustentar com a dez da Sua justiça e vai nos conceder uma boa noite, uma noite de paz, reparadora, tranquila, quieta e sossegada. Muito obrigado por nos ouvir, nos atender, porque sabemos, ó Deus, que sempre o Senhor nos ouve, que sempre o Senhor nos atende, em o nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque Teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas Tu não serás atingido. Somente com os Teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda, porque aos Seus anjos dará ordem ao Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles Te sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia, livraloei e o glorificarei. Da-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Meu Deus, o meu coração está posto em Ti, porque do Senhor vem a salvação, do Senhor vem o favor e a vida, o milagre. Eu Te peço, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, nos abençoa, nos favoreça desde o alto céus, porque, ó Deus Altíssimo, ó guarda fiel que não tosqueneja, ó santo de Israel, os nossos olhos estão postos em Ti, meu Deus. e no Senhor, meu Pai, temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança. Meu Deus, percorra, meu Pai, o Teu Espírito, a terra, o globo terrestre. Visita os Seus pequeninos e eleitos, visita os Seus cordeirinhos, as Suas ovelhas, Senhor, em Suas dificuldades, em Suas necessidades. Manifesta em favor de todos, meu Deus, a glória do Seu rosto e de a todos a paz interior. Conceda a todos o renovo, o avivamento, a restauração espiritual, livra das afrontas espirituais, das perseguições espirituais, livra das perseguições humanas, livra, Senhor, da inveja, do olho grande, do olho gordo, do mau olhado. Tenha misericórdia dos Seus remidos, tenha misericórdia do Seu povo que clama a Ti de dia e de noite e faça justiça e faça justiça em favor do Seu povo. Faça justiça, ó Deus, em favor deste homem, desta mulher. Faça justiça em favor de todos aqueles que ouvem e fazem comigo esta oração. Isso, meu Deus, usa de benevolência, de beneficência para com todos. verta o bálsamo, Senhor, verta o bálsamo, ó Deus, e cicatriza, meu Pai, as feridas que foram feitas ao longo dos anos, ao longo da vida desta pessoa e conceda a ela, meu Pai, a paz interior. Isso, percuntei o Espírito, ó Deus, os hospitais, os leitos de enfermidades, os leitos de dor, aonde estiver, meu Deus, uma pessoa enferma, aonde estiver, meu Deus, uma pessoa oprimida e sobrecarregada, eu te peço, meu Pai, age na vida desta pessoa, age na vida deste homem, desta mulher, age, Senhor, livre das opressões, livre das amarras, das maldições, das maldições hereditárias, quebra as amarras, quebra as maldições, faça isso, Senhor, faça isso, ó Deus Altíssimo, porque, ó soberano guarda de Israel que não tosqueneja, os nossos olhos, meu Deus, estão postos em Ti, os nossos olhos estão postos no Senhor, meu Deus, ó Senhor, seja com esse homem, com essa mulher, assim como o Senhor foi com Sadraque, Mesaque, Abidinego, naquela fornalha de fogo ardente, seja com esse homem, com essa mulher, com esse casal, com essa família, assim como o Senhor foi com Daniel na cova dos leões, e dê a todos um grande livramento, estendas em favor de todos, ó Deus, as Tuas mãos de amor, as Tuas mãos de misericórdia, as Tuas mãos de ajuda e apressa-te, ó Deus, apressa-te, Senhor, em favor de cada um deles, em favor de cada um de nós, meu Deus, e nos dá auxílio, meu Pai, nos dá auxílio, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa esperança, meu Deus, na terra dos viventes, ó Deca mandou, que mandou, que mandai, tenha misericórdia de cada um de nós, meu Pai, névia, sou um diploma, névia, lança por terra todos os principados e todos os poderes das trevas, faça fugir o inimigo, que o anjo do Senhor venha perseguir o mal, o inimigo, e que o Senhor venha nos dar vitória, e isso, meu Pai, dá ordens aos Teus anjos ao nosso respeito, dá ordens aos Teus anjos ao nosso respeito, e nos conceda a vitória e nos conceda o auxílio desde os altos céus, percorra o Teu Espírito santo à terra, dando a todos uma boa noite, uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, uma noite quieta e sossegada, faça isso, conceda a todos uma noite reparadora, tranquila, quieta e sossegada, e que todos, meu Deus, e que todos, meu Pai, possam dormir, Senhor, o sono do justo, que todos possam dormir o sono do justo, que todos possam ter paz ao dormir, ao repousar, enquanto essa pessoa dorme e repousa, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha preparar para esta pessoa lindo e maravilhoso amanhecer de milagres, faça isso, ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, confirma esta oração com milagres, com curas divinas e libertações, restaurando casamentos, família, vida amorosa, vida sentimental, financeira, resolve, Senhor, resolve a vida sentimental, amorosa dessa pessoa, porque até aqui, meu Pai, a vida sentimental, amorosa dessa pessoa está mal resolvida, opera um grande milagre, venha arrancando e tirando os Teus pequeninos do deserto e do vale, e conceda a todos a vitória, o auxílio desde os altos céus, meu Pai, meu Deus, prepara-nos uma noite reparadora, renova nossas forças, fortifica-nos e que o anjo do Senhor seja o nosso guardião, o nosso defensor na terra dos viventes, em nome do Senhor Jesus, nas Tuas mãos, meu Pai, eu apresento as nossas humildes orações, certo, de que o Senhor vai nos cobrir com o Teu manto protetor, certos, de que o Senhor vai nos guardar em Teu esconderijo, certos, de que o Senhor, meu Deus, vai nos sustentar com a dez da Sua justiça e vai nos conceder uma boa noite, uma noite de paz, reparadora, tranquila, quieta e sossegada. Muito obrigado por nos ouvir, nos atender, porque sabemos, ó Deus, que sempre o Senhor nos ouve, que sempre o Senhor nos atende, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque Teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém e graças a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas Tu não serás atingido. Somente com os Teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a Tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda, porque aos Seus anjos dará ordem ao Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. poluei num alto retiro porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia, livraloei e o glorificarei. Da-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Meu Deus, o meu coração está posto em Ti, porque do Senhor vem a salvação, do Senhor vem o favor e a vida, o milagre. eu te peço, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, nos abençoa, nos favoreça desde o alto dos céus, porque, ó Deus Altíssimo, ó guarda fiel que não tosqueneja, ó santo de Israel, os nossos olhos estão postos em Ti, meu Deus, e no Senhor, meu Pai, temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança. Meu Deus, percorra, meu Pai, o Teu Espírito, a terra, o globo terrestre, visita os Seus pequeninos e eleitos, visita os Seus cordeirinhos, as Suas ovelhas, Senhor, em Suas dificuldades, em Suas necessidades, manifesta em favor de todos, meu Deus, a glória do Seu rosto e de a todos a paz interior, conceda a todos o renovo, o avivamento, a restauração espiritual, livra das afrontas espirituais, as perseguições espirituais, livra das perseguições humanas, livra, Senhor, da inveja, do olho grande, do olho gordo, do mau olhado, tenha misericórdia dos Seus remidos, tenha misericórdia do Seu povo que clama a Ti de dia e de noite e faça justiça em favor do Seu povo, faça justiça, ó Deus, em favor deste homem, desta mulher, faça justiça em favor de todos aqueles que ouvem e fazem comigo esta oração, isso, meu Deus, usa de benevolência, de beneficência para com todos, verta o bálsamo, Senhor, verta o bálsamo, ó Deus, e cicatriza, meu Pai, as feridas que foram feitas ao longo dos anos, ao longo da vida desta pessoa e conceda a ela, meu Pai, a paz interior, isso, percuntei o Espírito, ó Deus, os hospitais, os leitos de enfermidades, os leitos de dor, aonde estiver, meu Deus, uma pessoa enferma, aonde estiver, meu Deus, uma pessoa oprimida e sobrecarregada, eu te peço, meu Pai, age na vida desta pessoa, age na vida deste homem, desta mulher, age, Senhor, livre das opressões, livre das amarras, das maldições, das maldições hereditárias, quebra as amarras, quebra as maldições, faça isso, Senhor, faça isso, ó Deus, Altíssimo, porque, ó soberano, guarda de Israel, que não tosqueneja, os nossos olhos, meu Deus, estão postos em Ti, os nossos olhos estão postos no Senhor, meu Deus, ó Senhor, seja com esse homem, com essa mulher, assim como o Senhor foi com Sadraque, Mesaque, Abidinego, naquela fornalha de fogo ardente, seja com esse homem, com essa mulher, com esse casal, com essa família, assim como o Senhor foi com Daniel na cova dos leões, e dê a todos um grande livramento, estendas, em favor de todos, ó Deus, as Tuas mãos de amor, as Tuas mãos de misericórdia, as Tuas mãos de ajuda, e apressa-te, ó Deus, apressa-te, Senhor, em favor de cada um deles, em favor de cada um de nós, meu Deus, e nos dá auxílio, meu Pai, nos dá auxílio, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa esperança, meu Deus, na terra dos viventes. Rodecá mandou, que mandou, que mandai, tenha misericórdia de cada um de nós, meu Pai, néve, sou um diploma, néve, lança por terra todos os principados, e todos os poderes das trevas, faça fugir o inimigo, que o anjo do Senhor venha perseguir o mal, o inimigo, e que o Senhor venha-nos da vitória, e isso, meu Pai, dá ordens aos teus anjos, ao nosso respeito, dá ordens aos teus anjos, ao nosso respeito, e nos conceda a vitória, e nos conceda o auxílio desde o alto céus, percorra o teu Espírito Santo à terra, dando a todos uma boa noite, uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, uma noite quieta e sossegada, faça isso, conceda a todos uma noite reparadora, tranquila, quieta e sossegada, e que todos, meu Deus, e que todos, meu Pai, possam dormir, Senhor, o sono do justo, que todos possam dormir o sono do justo, que todos possam ter paz ao dormir, ao repousar, enquanto essa pessoa dorme e repousa, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha preparar para esta pessoa um lindo e maravilhoso amanhecer de milagres. Faça isso, ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, confirma esta oração com milagres, com curas divinas e libertações, restaurando casamentos, família, vida amorosa, vida sentimental, financeira. Resolve, Senhor, resolve a vida sentimental, amorosa dessa pessoa, porque até aqui, meu Pai, a vida sentimental, amorosa dessa pessoa está mal resolvida. Opera um grande milagre. Vem arrancando e tirando os Teus pequeninos do deserto e do vale e conceda a todos a vitória, o auxílio desde os altos céus. Meu Pai, meu Deus, prepara-nos uma noite reparadora, renova nossas forças, fortifica-nos e que o anjo do Senhor seja o nosso guardião, o nosso defensor na terra dos viventes, em nome do Senhor Jesus. Nas Tuas mãos, meu Pai, eu apresento as nossas humildes orações, certo, de que o Senhor vai nos cobrir com o Teu manto protetor, certos de que o Senhor vai nos guardar em Teu esconderijo, certos de que o Senhor, meu Deus, vai nos sustentar com a dez da Sua justiça e vai nos conceder uma boa noite, uma noite de paz, reparadora, tranquila, quieta e sossegada. Muito obrigado por nos ouvir, nos atender, porque sabemos, ó Deus, que sempre o Senhor nos ouve, que sempre o Senhor nos atende em o nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, porque Teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém e graças a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas Tu não serás atingido. Somente com os Teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem ao Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. e eles te sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. poloei num alto retiro porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia. Livra-lo-ei e o glorificarei. Da-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. meu Deus o meu coração está posto em Ti porque do Senhor vem a salvação do Senhor vem o favor e a vida o milagre. Eu te peço meu Pai no nome do Senhor Jesus nos abençoa nos favoreça desde o alto céus porque ó Deus Altíssimo ó guarda fiel que não tosqueneja ó santo de Israel os nossos olhos estão postos em Ti meu Deus e no Senhor meu Pai temos depositado a nossa fé nossa crença a nossa esperança meu Deus percorra meu Pai o Teu Espírito a terra o globo terrestre visita os Seus pequeninos e eleitos visita os Seus cordeirinhos as Suas ovelhas Senhor em Suas dificuldades em Suas necessidades manifesta em favor de todos meu Deus a glória do Seu rosto e de a todos a paz interior conceda a todos o renovo o avivamento a restauração espiritual livra 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 das afrontas espirituais das perseguições espirituais livra das perseguições humanas livra Senhor da inveja do olho grande do olho gordo do mal olhado tenha misericórdia dos Seus remidos tenha misericórdia do Seu povo que clama a Ti de dia e de noite e faça justiça em favor do Seu povo faça justiça ó Deus em favor deste homem desta mulher faça justiça em favor de todos aqueles que ouvem e fazem comigo esta oração isso meu Deus usa de benevolência de beneficência para com todos verta o bálsamo o Senhor verta o bálsamo ó Deus e cicatriza meu Pai as feridas que foram feitas ao longo dos anos ao longo da vida desta pessoa e conceda a ela meu Pai a paz interior isso perguntei o Espírito ó Deus dos hospitais os leitos de enfermidades os leitos de dor onde estiver meu Deus uma pessoa enferma onde estiver meu Deus uma pessoa oprimida e sobrecarregada eu te peço meu Pai age na vida desta pessoa age na vida deste homem desta mulher age Senhor livre das opressões livre das amarras das maldições das maldições hereditárias quebra as amarras quebra as maldições faça isso Senhor faça isso ó Deus Altíssimo porque ó soberano guarda de Israel que não tosqueneja os nossos olhos meu Deus estão postos em Ti os nossos olhos estão postos no Senhor meu Deus ó Senhor seja com esse homem com essa mulher assim como o Senhor foi com Sadraque Mesaque Abidinego naquela fornalha de fogo ardente seja com esse homem com essa mulher com esse casal com esta família assim como o Senhor foi com Daniel na cova dos leões e dê a todos um grande livramento estendas em favor de todos ó Deus as Tuas mãos de amor as Tuas mãos de misericórdia as Tuas mãos de ajuda e apressa-te ó Deus apressa-te Senhor em favor de cada um deles em favor de cada um de nós meu Deus e nos dá auxílio meu Pai nos dá auxílio porque o Senhor é a nossa esperança o Senhor é a nossa esperança meu Deus na terra dos viventes ó de cá mandou que mandou que mandai tenha misericórdia de cada um de nós meu Pai néve a som diploma néve lança por terra todos os principados e todos os poderes das trevas faça fugir o inimigo que o anjo do Senhor venha perseguir o mal o inimigo e que o Senhor venha nos dar vitória e isso meu Pai dá ordens aos Teus anjos ao nosso respeito dá ordens aos Teus anjos ao nosso respeito e nos conceda a vitória e nos conceda o auxílio desde o alto céus percorra o Teu Espírito Santo da Terra dando a todos uma boa noite uma noite de paz uma noite reparadora uma noite tranquila uma noite quieta e sossegada faça isso conceda a todos uma noite reparadora tranquila quieta e sossegada e que todos meu Deus e que todos meu Pai possam dormir Senhor o sono do justo que todos possam dormir o sono do justo que todos possam ter paz ao dormir ao repousar enquanto essa pessoa dorme e repousa que o Senhor venha renovar que o Senhor venha fortalecer que o Senhor venha preparar para esta pessoa lindo e maravilhoso amanhecer de milagres faça isso ó Deus Pai ó Deus Filho ó Deus Espírito Santo confirma esta oração com milagres com curas divinas e libertações restaurando casamentos família vida amorosa vida sentimental financeira resolve Senhor resolve a vida sentimental amorosa dessa pessoa porque até aqui meu Pai a vida sentimental amorosa dessa pessoa está mal resolvida opera um grande milagre venha arrancando e tirando os teus pequeninos do deserto e do vale e conceda a todos a vitória o auxílio desde os altos céus meu Pai meu Deus prepara-nos uma noite reparadora renova nossas forças fortifica-nos e que o anjo do Senhor seja o nosso guardião o nosso defensor na terra dos viventes em nome do Senhor Jesus nas tuas mãos meu Pai eu apresento as nossas humildes orações certo de que o Senhor vai nos cobrir com teu manto protetor certos de que o Senhor vai nos guardar em teu esconderijo certos de que o Senhor meu Deus vai nos sustentar com a dez da sua justiça e vai nos conceder uma boa noite uma noite de paz reparadora tranquila quieta e sossegada muito obrigado por nos ouvir nos atender porque sabemos ó Deus que sempre o Senhor nos ouve que sempre o Senhor nos atende em o nome de Jesus Cristo teu Filho amado aquele que vive e reina para todos sempre amém e graças a Deus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém e graças a Deus aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é escudo e bronquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio o Altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo-ei e o glorificarei da alheia abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação meu Deus o meu coração está posto em ti porque do Senhor vem a salvação do Senhor vem o favor e a vida o milagre eu te peço meu Pai no nome do Senhor Jesus nos abençoa nos favoreça desde o alto céus porque ó Deus Altíssimo ó guarda fiel que não tosqueneja ó santo de Israel os nossos olhos estão postos em ti meu Deus e no Senhor meu Pai temos depositado a nossa fé a nossa crença a nossa esperança meu Deus percorra meu Pai o teu espírito a terra o globo terrestre visita os seus pequeninos e eleitos visita os seus cordeirinhos as suas ovelhas Senhor em suas dificuldades em suas necessidades manifesta em favor em favor de todos meu Deus a glória do seu rosto e de a todos a paz interior conceda a todos o renovo o avivamento a restauração a restauração espiritual livra das afrontas espirituais das perseguições espirituais livra das perseguições humanas livra Senhor da inveja do olho grande do olho gordo do mal olhado tenha misericórdia dos seus remidos tenha misericórdia do seu povo que clama a ti de dia e de noite e faça justiça em favor do seu povo faça justiça ó Deus em favor deste homem desta mulher faça justiça em favor de todos aqueles que ouvem e fazem comigo esta oração isso meu Deus usa de benevolência de beneficência para com todos verta o bálsamo Senhor verta o bálsamo ó Deus e cicatriza meu Pai as feridas que foram feitas ao longo dos anos ao longo da vida desta pessoa e conceda a ela meu Pai a paz interior isso perguntei o Espírito ó Deus dos hospitais os leitos de enfermidades os leitos de dor aonde estiver meu Deus uma pessoa enferma aonde estiver meu Deus uma pessoa oprimida e sobrecarregada eu te peço meu Pai age na vida desta pessoa age na vida deste homem desta mulher age Senhor livre das opressões livre das amarras das maldições das maldições hereditárias quebra as amarras quebra as maldições faça isso Senhor faça isso ó Deus altíssimo porque ó soberano guarda de Israel que não tosqueneja os nossos olhos meu Deus estão postos em ti os nossos olhos estão postos no Senhor meu Deus ó Senhor seja com esse homem com essa mulher assim como o Senhor foi com Sadraque Mesaque Abidinego naquela fornalha de fogo ardente seja com esse homem com essa mulher com esse casal com esta família assim como o Senhor foi com Daniel na cova dos leões e dê a todos um grande livramento estendas em favor de todos ó Deus as tuas mãos de amor as tuas mãos de misericórdia as tuas mãos de ajuda e apressa-te ó Deus apressa-te Senhor em favor de cada um deles em favor de cada um de nós meu Deus e nos dá auxílio meu Pai nos dá auxílio porque o Senhor é a nossa esperança o Senhor é a nossa esperança meu Deus na terra dos viventes ó de cá mandou que mandou que mandai tenha misericórdia de cada um de nós meu Pai néve a som de ploma néve lança por terra todos os principados e todos os poderes das trevas faça fugir o inimigo que o anjo do Senhor venha perseguir o mal inimigo e que o Senhor venha nos dá vitória e isso meu Pai dá ordens aos teus anjos ao nosso respeito dá ordens aos teus anjos ao nosso respeito e nos conceda a vitória e nos conceda o auxílio desde o alto céus percorra o teu Espírito Santo a terra dando a todos uma boa noite uma noite de paz uma noite reparadora uma noite tranquila uma noite quieta e sossegada faça isso conceda a todos uma noite reparadora tranquila quieta e sossegada e que todos meu Deus e que todos meu Pai possam dormir Senhor o sono do justo que todos possam dormir o sono do justo que todos possam ter paz ao dormir ao repousar enquanto essa pessoa dorme e repousa que o Senhor venha renovar que o Senhor venha fortalecer que o Senhor venha preparar para esta pessoa lindo e maravilhoso amanhecer de milagres faça isso ó Deus Pai ó Deus Filho ó Deus Espírito Santo confirma esta oração com milagres com curas divinas e libertações restaurando casamentos família vida amorosa vida sentimental financeira resolve Senhor resolve a vida sentimental amorosa dessa pessoa porque até aqui meu Pai a vida sentimental amorosa dessa pessoa está mal resolvida ó Pera um grande milagre vem arrancando e tirando os teus pequeninos do deserto e do vale e conceda a todos a vitória o auxílio desde os altos céus meu Pai meu Deus prepara-nos uma noite reparadora renova nossas forças fortifica-nos e que o anjo do Senhor seja o nosso guardião o nosso defensor na terra dos viventes em nome do Senhor Jesus nas tuas mãos meu Pai eu apresento as nossas humildes orações certo de que o Senhor vai nos cobrir com teu manto protetor certos de que o Senhor vai nos guardar em teu esconderijo certos de que o Senhor meu Deus vai nos sustentar com a dez da sua justiça e vai nos conceder uma boa noite uma noite de paz reparadora tranquila quieta e sossegada muito obrigado por nos ouvir nos atender porque sabemos ó Deus que sempre o Senhor nos ouve que sempre o Senhor nos atende em o nome de Jesus Cristo teu filho amado aquele que vive e reina para todos sempre amém e graças a Deus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém e graças a Deus aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor Ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é escudo e bronquel não não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio o Altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei num alto retiro porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo e o glorificarei dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação meu Deus o meu coração está posto em ti porque do senhor vem a salvação do senhor vem o favor e a vida o milagre eu te peço eu te peço meu pai no nome do senhor jesus nos abençoa nos favoreça desde o alto céus porque ó Deus altíssimo ó guarda fiel que não tosqueneja ó santo de israel os nossos olhos estão postos em ti meu Deus e no senhor meu pai temos depositado a nossa fé nossa crença a nossa esperança meu Deus percorra meu pai o teu espírito a terra o globo terrestre visita os seus pequeninos e eleitos visita os seus cordeirinhos as suas ovelhas senhor em suas dificuldades em suas necessidades manifesta em favor de todos meu Deus a glória do seu rosto e de a todos a paz interior conceda a todos o renovo o avivamento a restauração espiritual livra das afrontas espirituais das perseguições espirituais livra das perseguições humanas livra senhor da inveja do olho grande do olho gordo do mal olhado tenha misericórdia dos seus remidos tenha misericórdia do seu povo que clama a ti de dia e de noite e faça a justiça em favor do seu povo faça justiça ó Deus em favor deste homem desta mulher faça justiça em favor de todos aqueles que ouvem e fazem comigo esta oração isso meu Deus usa de benevolência de beneficência para com todos verta o bálsamo senhor verta o bálsamo ó Deus e cicatriza meu pai as feridas que foram feitas ao longo dos anos ao longo da vida desta pessoa e conceda a ela meu pai a paz interior isso perguntei o espírito ó Deus dos hospitais os leitos de enfermidades os leitos de dor onde estiver meu Deus uma pessoa enferma onde estiver meu Deus uma pessoa oprimida e sobrecarregada eu te peço meu pai age na vida desta pessoa age na vida deste homem desta mulher age senhor livre das opressões livre das amarras das maldições das maldições hereditárias quebra as amarras quebra as maldições faça isso senhor faça isso ó Deus altíssimo porque ó soberano guarda de Israel que não tosqueneja os nossos olhos meu Deus estão postos em ti os nossos olhos estão postos no senhor meu Deus ó senhor seja com esse homem com essa mulher assim como senhor foi com Sadraque Mesaque Abidinego naquela fornalha de fogo ardente seja com esse homem com essa mulher com esse casal com esta família assim como senhor foi com Daniel na cova dos leões e dê a todos um grande livramento estenda em favor de todos ó Deus as tuas mãos de amor as tuas mãos de misericórdia as tuas mãos de ajuda e apressa-te ó Deus apressa-te senhor em favor de cada um deles em favor de cada um de nós meu Deus e nos dá auxílio meu pai nos dá auxílio porque o senhor é a nossa esperança o senhor é a nossa esperança meu Deus na terra dos viventes ó decamandou que mandou que mandai tenha misericórdia de cada um de nós meu pai néve a som diploma néve lança por terra todos os principados e todos os poderes das trevas faça fugir o inimigo que o anjo do senhor venha perseguir o mal o inimigo e que o senhor venha nos da vitória e isso meu pai dá ordens aos teus anjos ao nosso respeito dá ordens aos teus anjos ao nosso respeito e nos conceda a vitória e nos conceda o auxílio desde o alto céus percorra o teu espírito santo a terra dando a todos uma boa noite uma noite de paz uma noite reparadora uma noite tranquila uma noite quieta e sossegada faça isso conceda a todos uma noite reparadora tranquila quieta e sossegada e que todos meu Deus e que todos meu pai possam dormir senhor o sono do justo que todos possam dormir o sono do justo que todos possam ter paz ao dormir ao repousar enquanto essa pessoa dorme e repousa que o senhor venha renovar que o senhor venha fortalecer que o senhor venha preparar para esta pessoa um lindo e maravilhoso amanhecer de milagres faça isso ó Deus pai ó Deus filho ó Deus espírito santo confirma esta oração com milagres com curas divinas e libertações restaurando casamentos família vida amorosa vida sentimental financeira resolve resolve senhor resolve a vida sentimental amorosa dessa pessoa porque até aqui meu pai a vida sentimental amorosa dessa pessoa está mal resolvida opera um grande milagre vem arrancando e tirando os teus pequeninos do deserto e do vale e conceda a todos a vitória o auxílio desde o alto céus meu pai meu Deus prepara-nos uma noite reparadora renova nossas forças fortifica-nos e que o anjo do senhor seja o nosso guardião o nosso defensor na terra dos viventes em nome do senhor Jesus nas tuas mãos meu pai eu apresento as nossas humildes orações certo de que o senhor vai nos cobrir com teu manto protetor certos de que o senhor vai nos guardar em teu esconderijo certos de que o senhor meu Deus vai nos sustentar com a dez da sua justiça e vai nos conceder uma boa noite uma noite de paz reparadora tranquila quieta e sossegada muito obrigado por nos ouvir nos atender porque sabemos ó Deus que sempre o senhor nos ouve que sempre o senhor nos atende em um nome de Jesus Cristo teu filho amado aquele que vive e reina para todos sempre amém e graças a Deus pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém e graças a Deus aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é escudo e bronquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois pois que tão encarecidamente me amou também eu livrarei poluei num alto retiro porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei estarei com ele na angústia livra-lo e o glorificarei dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação meu Deus o meu coração está posto em ti porque do senhor vem a salvação do senhor vem o favor e a vida o milagre eu te peço meu pai no nome do senhor jesus nos abençoa nos favoreça desde o alto céus porque ó Deus altíssimo ó guarda fiel que não tosqueneja ó santo de israel os nossos olhos estão postos em ti meu Deus e no senhor meu pai temos depositado a nossa fé nossa crença a nossa esperança meu Deus percorra meu pai o teu espírito a terra o globo terrestre visita os seus pequeninos e eleitos visita os seus cordeirinhos as suas ovelhas senhor em suas dificuldades em suas necessidades manifesta em favor de todos meu Deus a glória do seu rosto e de a todos a paz interior conceda a todos o renovo o avivamento a restauração espiritual livra livra das afrontas espirituais das perseguições espirituais livra das perseguições humanas livra senhor da inveja do olho grande do olho gordo do mal olhado tenha misericórdia dos seus remidos tenha misericórdia do seu povo que clama a ti de dia e de noite e faça justiça em favor do seu povo faça justiça ó Deus em favor deste homem desta mulher faça justiça em favor de todos aqueles que ouvem e fazem comigo esta oração isso meu Deus usa de benevolência de beneficência para com todos verta o bálsamo senhor verta o bálsamo ó Deus e cicatriza meu pai as feridas que foram feitas ao longo dos anos ao longo da vida desta pessoa e conceda a ela meu pai a paz interior isso percuntei o espírito ó Deus dos hospitais os leitos de enfermidades os leitos de dor onde estiver meu Deus uma pessoa enferma onde estiver meu Deus uma pessoa oprimida e sobrecarregada eu te peço meu pai age na vida desta pessoa age na vida deste homem desta mulher age senhor livre das opressões livre das amarras das maldições das maldições hereditárias quebra as amarras quebra as maldições faça isso senhor faça isso ó Deus altíssimo porque ó soberano guarda de Israel que não tosqueneja os nossos olhos meu Deus estão postos em ti os nossos olhos estão postos no senhor meu Deus ó senhor seja com esse homem com essa mulher assim como o senhor foi com Sadraque Mesaque Abidinego naquela fornalha de fogo ardente seja com esse homem com essa mulher com esse casal com esta família assim como o senhor foi com Daniel na cova dos leões e dê a todos um grande livramento estendas em favor de todos ó Deus as tuas mãos de amor as tuas mãos de misericórdia as tuas mãos de ajuda e apressa-te ó Deus apressa-te senhor em favor de cada um deles em favor de cada um de nós meu Deus e nos dá auxílio meu pai nos dá auxílio porque o senhor é a nossa esperança o senhor é a nossa esperança meu Deus na terra dos viventes ó decamandou que mandou que mandai tenha misericórdia de cada um de nós meu pai néveas sou diploma néveas lança por terra todos os principados e todos os poderes das trevas faça fugir o inimigo que o anjo do senhor venha perseguir o mal inimigo e que o senhor venha nos da vitória e isso meu pai dá ordens aos teus anjos ao nosso respeito dá ordens aos teus anjos ao nosso respeito e nos conceda a vitória e nos conceda o auxílio desde o alto céus percorra o teu espírito santa terra dando a todos uma boa noite uma noite de paz uma noite reparadora uma noite tranquila uma noite quieta e sossegada faça isso conceda a todos uma noite reparadora tranquila quieta e sossegada e que todos meu Deus e que todos meu pai possam dormir senhor o sono do justo que todos possam dormir o sono do justo que todos possam ter paz ao dormir ao repousar enquanto essa pessoa dorme e repousa que o senhor venha renovar que o senhor venha fortalecer que o senhor venha preparar para esta pessoa lindo e maravilhoso amanhecer de milagres faça isso ó Deus pai ó Deus filho ó Deus espírito santo confirma esta oração com milagres com curas divinas e libertações restaurando casamentos família vida amorosa vida sentimental financeira resolve senhor resolve a vida sentimental amorosa dessa pessoa porque até aqui meu pai a vida sentimental amorosa dessa pessoa está mal resolvida opera um grande milagre vem arrancando e tirando os teus pequeninos do deserto e do vale e conceda a todos a vitória o auxílio desde o alto céus meu pai meu Deus prepara-nos uma noite reparadora renova nossas forças fortifica-nos e que o anjo do senhor seja o nosso guardião o nosso defensor na terra dos viventes em nome do senhor Jesus nas tuas mãos meu pai eu apresento as nossas humildes orações certo de que o senhor vai nos cobrir com teu manto protetor certos de que o senhor vai nos guardar em teu esconderijo certos de que o senhor meu Deus vai nos sustentar com a dez da sua justiça e vai nos conceder uma boa noite uma noite de paz reparadora tranquila quieta e sossegada muito obrigado por nos ouvir nos atender porque sabemos ó Deus que sempre o senhor nos ouve que sempre o senhor nos atende em nome de Jesus Cristo teu filho amado aquele que vive e reina para todos sempre amém e graças a Deus pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém e graças a Deus aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é escudo e bronquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei num alto retiro porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo e o glorificarei dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação meu Deus o meu coração está posto em ti porque do senhor vem a salvação do senhor vem o favor e a vida o milagre eu te peço eu te peço meu pai no nome do senhor jesus nos abençoa nos favoreça desde o alto céus porque ó Deus altíssimo ó guarda fiel que não tosqueneja ó santo de israel os nossos olhos estão postos em ti meu Deus e no senhor meu pai temos depositado a nossa fé nossa crença a nossa esperança meu Deus percorra meu pai o teu espírito a terra o globo terrestre visita os seus pequeninos e eleitos visita os seus cordeirinhos as suas ovelhas senhor em suas dificuldades em suas necessidades manifesta em favor de todos meu Deus a glória do seu rosto e de a todos a paz interior conceda a todos o renovo o avivamento a restauração espiritual livra das afrontas espirituais das perseguições espirituais livra das perseguições humanas livra senhor da inveja do olho grande do olho gordo do mal olhado tenha misericórdia dos seus remidos tenha misericórdia do seu povo que clama a ti de dia e de noite e faça justiça em favor do seu povo faça justiça ó Deus em favor deste homem desta mulher faça justiça em favor de todos aqueles que ouvem e fazem comigo esta oração isso meu Deus usa de benevolência de beneficência para com todos verta o bálsamo senhor verta o bálsamo ó Deus e cicatriza meu pai as feridas que foram feitas ao longo dos anos ao longo da vida desta pessoa e conceda a ela meu pai a paz interior isso percuntei o espírito ó Deus dos hospitais os leitos de enfermidades os leitos de dor onde estiver meu Deus uma pessoa enferma onde estiver meu Deus uma pessoa oprimida e sobrecarregada eu te peço meu pai age na vida desta pessoa age na vida deste homem desta mulher age senhor livre das opressões livre das amarras das maldições das maldições hereditárias quebra as amarras quebra as maldições faça isso senhor faça isso ó Deus altíssimo porque ó soberano guarda de Israel que não tosqueneja os nossos olhos meu Deus estão postos em ti os nossos olhos estão postos no senhor meu Deus ó senhor seja com esse homem com essa mulher assim como o senhor foi com Sadraque Mesaque Abidinego naquela fornalha de fogo ardente seja com esse homem com essa mulher com esse casal com esta família assim como o senhor foi com Daniel na cova dos leões e dê a todos um grande livramento estendas em favor de todos ó Deus as tuas mãos de amor as tuas mãos de misericórdia as tuas mãos de ajuda e apressa-te ó Deus apressa-te senhor em favor de cada um deles em favor de cada um de nós meu Deus e nos dá auxílio meu pai nos dá auxílio porque o senhor é a nossa esperança o senhor é a nossa esperança meu Deus na terra dos viventes ó decamandou que mandou que mandai tenha misericórdia de cada um de nós meu pai névia sou um diploma névias lança por terra todos os principados e todos os poderes das trevas faça fugir o inimigo que o anjo do senhor venha perseguir o mal inimigo e que o senhor venha nos da vitória e isso meu pai dá ordens aos teus anjos ao nosso respeito dá ordens aos teus anjos ao nosso respeito e nos conceda a vitória e nos conceda o auxílio desde o alto céus percorra o teu espírito santo a terra dando a todos uma boa noite uma noite de paz uma noite reparadora uma noite tranquila uma noite quieta e sossegada faça isso conceda a todos uma noite reparadora tranquila quieta e sossegada e que todos meu Deus e que todos meu pai possam dormir senhor o sono do justo que todos possam dormir o sono do justo que todos possam ter paz ao dormir ao repousar enquanto essa pessoa dorme e repousa que o senhor venha renovar que o senhor venha fortalecer que o senhor venha preparar para esta pessoa lindo e maravilhoso amanhecer de milagres faça isso ó Deus pai ó Deus filho ó Deus Espírito Santo confirma esta oração com milagres com curas divinas e libertações restaurando casamentos família vida amorosa vida sentimental financeira resolve senhor resolve a vida sentimental amorosa dessa pessoa porque até aqui meu pai a vida sentimental amorosa dessa pessoa está mal resolvida opera um grande milagre vem arrancando e tirando os teus pequeninos do deserto e do vale e conceda a todos a vitória o auxílio desde o alto céus meu pai meu Deus prepara-nos uma noite reparadora renova nossas forças fortifica-nos e que o anjo do senhor seja o nosso guardião o nosso defensor na terra dos viventes em nome do senhor jesus que sempre o senhor nos ouve que sempre o senhor nos atende em nome de jesus cristo teu filho amado aquele que vive e reina para todos sempre amém e graças a deus pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém e graças a deus aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é escudo e bronquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei num alto retiro porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livraloei e o glorificarei da alheia abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação meu Deus o meu coração está posto em ti porque do senhor vem a salvação do senhor vem o favor e a vida o milagre eu te peço meu pai no nome do senhor Jesus nos abençoa nos favoreça desde o alto dos céus porque ó Deus altíssimo ó guarda fiel que não tosqueneja ó santo de Israel os nossos olhos estão postos em ti meu Deus e no senhor meu pai temos depositado a nossa fé nossa crença a nossa esperança meu Deus percorra meu pai o teu espírito a terra o globo terrestre visita os seus pequeninos e eleitos visita os seus cordeirinhos as suas ovelhas senhor em suas dificuldades em suas necessidades manifesta em favor em favor de todos meu Deus a glória do seu rosto e de a todos a paz interior conceda a todos o renovo o avivamento a restauração espiritual livra das afrontas espirituais das perseguições espirituais livra das perseguições humanas livra senhor da inveja do olho grande do olho gordo do mal olhado tenha misericórdia dos seus remidos tenha misericórdia do seu povo que clama a ti de dia e de noite e faça justiça em favor do seu povo faça justiça ó Deus em favor deste homem desta mulher faça justiça em favor de todos aqueles que ouvem e fazem comigo esta oração isso meu Deus usa de benevolência de beneficência para com todos verta o bálsamo senhor verta o bálsamo ó Deus e cicatriza meu paz feridas que foram feitas ao longo dos anos ao longo da vida desta pessoa e conceda a ela meu pai a paz interior isso percuntei o espírito ó Deus dos hospitais os leitos de enfermidades os leitos de dor aonde estiver meu Deus uma pessoa enferma aonde estiver meu Deus uma pessoa oprimida e sobrecarregada eu te peço meu pai age na vida desta pessoa age na vida deste homem desta mulher age senhor livre das opressões livre das amarras das maldições das maldições hereditárias quebra as amarras quebra as maldições faça isso senhor faça isso ó Deus altíssimo porque ó soberano guarda de Israel que não tosqueneja os nossos olhos meu Deus estão postos em ti os nossos olhos estão postos no senhor meu Deus ó senhor seja com esse homem com essa mulher assim como o senhor foi com Sadraque Mesaque Abidinego naquela fornalha de fogo ardente seja com esse homem com essa mulher com esse casal com esta família assim como o senhor foi com Daniel na cova dos leões e de a todos um grande livramento estendas em favor de todos ó Deus as tuas mãos de amor as tuas mãos de misericórdia as tuas mãos de ajuda e apressa-te ó Deus apressa-te senhor em favor de cada um deles em favor de cada um de nós meu Deus e nos dá auxílio meu pai nos dá auxílio porque o senhor é a nossa esperança o senhor é a nossa esperança meu Deus na terra dos viventes ó de cá mandou que mandou que mandai tenha misericórdia de cada um de nós meu pai néve a som diploma néve lança por terra todos os principados e todos os poderes das trevas faça fugir o inimigo que o anjo do senhor venha perseguir o mal inimigo e que o senhor venha-nos da vitória e isso meu pai dá ordens aos teus anjos ao nosso respeito dá ordens aos teus anjos ao nosso respeito e nos conceda a vitória e nos conceda o auxílio desde o alto céus percorra o teu espírito santo a terra dando a todos uma boa noite uma noite de paz uma noite reparadora uma noite tranquila uma noite quieta e sossegada faça isso conceda a todos uma noite reparadora tranquila quieta e sossegada e que todos meu Deus e que todos meu pai possam dormir senhor o sono do justo que todos possam dormir o sono do justo que todos possam ter paz ao dormir ao repousar enquanto essa pessoa dorme e repousa que o senhor venha renovar que o senhor venha fortalecer que o senhor venha preparar para esta pessoa lindo e maravilhoso amanhecer de milagres faça isso ó Deus pai ó Deus filho ó Deus Espírito Santo confirma esta oração com milagres com curas divinas e libertações restaurando casamentos família vida amorosa vida sentimental financeira resolve senhor resolve a vida sentimental amorosa dessa pessoa porque até aqui meu pai a vida sentimental amorosa dessa pessoa está mal resolvida opera um grande milagre venha arrancando e tirando os teus pequeninos do deserto e do vale e conceda a todos a vitória o auxílio desde o alto céus meu pai meu Deus prepara-nos uma noite reparadora renova nossas forças fortifica-nos e que o anjo do senhor seja o nosso guardião o nosso defensor na terra dos viventes em nome do senhor Jesus nas tuas mãos meu pai eu apresento as nossas humildes orações certo de que o senhor vai nos cobrir com teu manto protetor certos de que o senhor vai nos guardar em teu esconderijo certos de que o senhor meu Deus vai nos sustentar com a dez da sua justiça e vai nos conceder uma boa noite uma noite de paz reparadora tranquila quieta e sossegada muito obrigado por nos ouvir nos atender porque sabemos ó Deus que sempre o senhor nos ouve que sempre o senhor nos atende em um nome de Jesus Cristo teu filho amado aquele que vive e reina para todos sempre amém e graças a Deus pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém e graças a Deus aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é escudo e bronquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei num alto retiro porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo e o glorificarei da alheia abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação meu Deus o meu coração está posto em ti porque do Senhor vem a salvação do Senhor vem o favor e a vida o milagre eu te peço meu Pai no nome do Senhor Jesus nos abençoa nos favoreça desde o alto céus porque ó Deus Altíssimo ó guarda fiel que não tosqueneja ó santo de Israel os nossos olhos estão postos em ti meu Deus e no Senhor meu Pai temos depositado a nossa fé nossa crença a nossa esperança meu Deus percorra meu Pai o teu Espírito a terra o globo terrestre visita os seus pequeninos e eleitos visita os seus cordeirinhos as suas as suas ovelhas Senhor em suas dificuldades em suas necessidades manifesta em favor de todos meu Deus a glória do seu rosto e de a todos a paz interior conceda a todos o renovo o avivamento a restauração espiritual livra das afrontas espirituais das perseguições espirituais livra das perseguições humanas livra Senhor da inveja do olho grande do olho gordo do mal olhado tenha misericórdia dos seus remidos tenha misericórdia do seu povo que clama a ti de dia e de noite e faça justiça em favor do seu povo faça justiça ó Deus em favor deste homem desta mulher faça justiça em favor de todos aqueles que ouvem e fazem comigo esta oração isso meu Deus usa de benevolência de beneficência para com todos verta o bálsamo Senhor verta o bálsamo ó Deus e cicatriza meu Pai as feridas que foram feitas ao longo dos anos ao longo da vida desta pessoa e conceda a ela meu Pai a paz interior isso perguntei o Espírito ó Deus dos hospitais os leitos de enfermidades os leitos de dor aonde estiver meu Deus uma pessoa enferma aonde estiver meu Deus uma pessoa oprimida e sobrecarregada eu te peço meu Pai age na vida desta pessoa age na vida deste homem desta mulher age Senhor livre das opressões livre das amarras das maldições das maldições hereditárias quebra as amarras quebra as maldições faça isso Senhor faça isso ó Deus Altíssimo porque ó soberano guarda de Israel que não tosqueneja os nossos olhos meu Deus estão postos em Ti os nossos olhos estão postos no Senhor meu Deus ó Senhor seja com esse homem com essa mulher assim como o Senhor foi com Sadraque Mesaque Abidinego naquela fornalha de fogo ardente seja com esse homem com essa mulher com esse casal com esta família assim como o Senhor foi com Daniel na cova dos leões e dê a todos um grande livramento estendas em favor de todos ó Deus as Tuas mãos de amor as Tuas mãos de misericórdia as Tuas mãos de ajuda e apressa-te ó Deus apressa-te Senhor em favor de cada um deles em favor de cada um de nós meu Deus e nos dá auxílio meu Pai nos dá auxílio porque o Senhor é a nossa esperança o Senhor é a nossa esperança meu Deus na terra dos viventes ó de cá mandou que mandou que mandai tenha misericórdia de cada um de nós meu Pai néve a som diploma néve lança por terra todos os principados e todos os poderes das trevas faça fugir o inimigo que o anjo do Senhor venha perseguir o mal o inimigo e que o Senhor venha-nos da vitória e isso meu Pai dá ordens aos Teus anjos ao nosso respeito dá ordens aos Teus anjos ao nosso respeito e nos conceda a vitória e nos conceda o auxílio desde o alto céus percorra o Teu Espírito Santo a terra dando a todos uma boa noite uma noite de paz uma noite reparadora uma noite tranquila uma noite quieta e sossegada faça isso conceda a todos uma noite reparadora tranquila tranquila quieta e sossegada e que todos meu Deus e que todos meu Pai possam dormir Senhor o sono do justo que todos possam dormir o sono do justo que todos possam ter paz ao dormir ao repousar enquanto essa pessoa dorme e repousa que o Senhor venha renovar que o Senhor venha fortalecer que o Senhor venha preparar para esta pessoa um lindo e maravilhoso amanhecer de milagres faça isso ó Deus Pai ó Deus Filho ó Deus Espírito Santo confirma esta oração com milagres com curas divinas e libertações restaurando casamentos família vida amorosa vida sentimental financeira resolve Senhor resolve a vida sentimental amorosa dessa pessoa porque até aqui meu Pai a vida sentimental amorosa dessa pessoa está mal resolvida opera um grande milagre venha arrancando e tirando os teus pequeninos do deserto e do vale e conceda a todos a vitória o auxílio desde o alto céus meu Pai meu Deus prepara-nos uma noite reparadora renova nossas forças fortifica-nos e que o anjo do Senhor seja o nosso guardião nosso defensor na terra dos viventes em nome do Senhor Jesus nas tuas mãos meu Pai eu apresento as nossas humildes orações certo de que o Senhor vai nos cobrir com teu manto protetor certos de que o Senhor vai nos guardar em teu esconderijo certos de que o Senhor meu Deus vai nos sustentar com a dez da sua justiça e vai nos conceder uma boa noite uma noite de paz reparadora tranquila quieta e sossegada muito obrigado por nos ouvir nos atender porque sabemos ó Deus que sempre o Senhor nos ouve que sempre o Senhor nos atende em o nome de Jesus Cristo teu Filho amado aquele que vive e reina para todos sempre amém e graças a Deus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém e graças a Deus eu quero nessa oportunidade louvar e agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que me ouviu até aqui que Deus venha te abençoar nessa noite dando e concedendo a você uma boa noite uma linda noite uma maravilhosa noite em nome de Jesus Cristo paz e graça a você até a próxima oportunidade até o próximo momento de fé amém amém